que vai celebrar os 200 anos de criação do Legislativo brasileiro e nós vamos então acompanhar os trabalhos. Revolçando a importância do Parlamento para os avanços democráticos do país. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Tadeu Martins Leite, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, convidamos a tomar assento à mesa. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Governo, Igor Eto, representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Excelentíssimo Senhor Deputado Federal, Lafayette de Andrada, representando o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira. Aplausos 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 Excelentíssimo Senhor Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro, Desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador José Arthur Filho. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, Desembargadora Federal, Mônica Cifuentes. Aplausos Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, Representando os descendentes, José Bonifácio de Andrada e Silva, Presidente da Primeira Assembleia Constituinte em 1823 e Patrono da Independência do Brasil. Aplausos Excelentíssimo Senhor Ex-Governador de Minas Gerais e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 16ª Legislatura, Alberto Pinto Coelho. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 9ª Legislatura, José Santana. Aplausos Excelentíssimo Senhor Ex-Deputada Maria Elvira Salles Ferreira, Parlamentar da Constituinte Estadual de 1989, Representando todas as deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Aplausos Excelentíssimo Senhor Defensor Público Auxiliar Guilherme Deckers, Representando a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Desembargador Maurício Torres Soares. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Gabriel Azevedo. Aplausos Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 19ª Legislatura, Agostinho Patrus. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 18ª Legislativa do Estado de Minas Gerais, Aplausos Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 16ª Legislatura, Doutor Viana. Aplausos Excelentíssimo Senhor Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais, 15ª Legislatura, Mauri Torres. Aplausos Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 14ª Legislatura, Antônio Júlio. Aplausos 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 Romeu Queiroz. As pessoas que estão em pé, temos vários lugares aqui à frente, por gentileza, queiram ocupar esses lugares. Aqui à frente, muitos lugares. Senhoras e senhores, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelo coral Ars Antíqua, sob a regência da maestrina Ângela Pinto Coelho. Ouviram do Ipiranga as margens plócidas, de um povo heróico, brado, retumbante, E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo, Do que a tela mais garrida, Deuses sonhos, lindos campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, Nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, Um lábaro que ostentas estrelado, E diga ao verde louro desta flávula, Paz no futuro e glória no passado, Mas reves da justiça clava forte, Verás que um filho teu não foja à luta, Nem teme quem te adora a própria morte, Terra adorada, Entre outras mil, és tu Brasil, Ó pátria amada, Dos filhos deste solo, és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Assistiremos agora a um vídeo sobre o Parlamento Mineiro, Produzido pela TV Assembleia. A todo cidadão é lícito representar, Por meio do presidente da Assembleia, Secretários ou outro qualquer deputado, O que julgar proveitoso a nação. Para desafogo e liberdade dos povos, Haverá em cada província um juiz do povo, A quem este recorra nos casos de opressão. Nós não temos, senão o poder legislativo, Os outros dois não nos competem. No governo que abraçamos, Onde estes três poderes estão divididos, O que nos pertence é a legislação, E nesta legislatura, Somente a nós pertence. São declaradas em pleno vigor, Todas as leis que existem, E que permitirão a liberdade da imprensa, Permitindo a todo cidadão, Falar, escrever e imprimir, Sem necessidade de alguma censura. Da primeira sessão legislativa gerada, A presidência dos deputados, Proponho ainda, Outras mudanças, E da aposta e da garantia, Não direto no tempo, Da Constituição do Estado, Para entendimentos, Proposta de emenda à Constituição, Votação em votação de matéria constante, Na parte de Minas Gerais, Votação em primeiro turno, A reunião. A Assembleia de Minas, Homenageia os 200 anos, Do parlamento brasileiro, E as deputadas e os deputados, Que fazem parte da história, Do legislativo mineiro. A Assembleia Constituinte de 1823, Exerceu papel relevante no processo de consolidação da independência, Da soberania nacional, E na conquista de direitos da população. Minas Gerais teve importante destaque nesse contexto, Uma vez que dentre as 13 províncias que participaram da Constituinte, Foi a que teve o maior número de deputados eleitos, Com 20 dos 84 constituintes. Para agraciar aqueles que construíram, E constroem diariamente o parlamento mineiro, Serão entregues agora, Placas alusivas a essa homenagem. Convidamos, Para receber a homenagem, A servidora ativa, Com mais tempo de serviço, Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Senhora Nilza de Oliveira Rocha, Pela notável contribuição ao Parlamento Mineiro, No exercício da função de servidora pública, Representando os servidores, E ex-servidores da Assembleia. Para proceder a entrega da homenagem, Convidamos o presidente da Assembleia, Deputado Tadeu Martins Leite. Nilza de Oliveira Rocha, É assessora da Gerência Geral de Apoio às Comissões, Tendo ingressado na Assembleia no ano de 1979, A homenageá-la, A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Reconhece e enaltece a importância do trabalho, De todos os seus servidores. Convidamos agora, Para receber, Após a foto, claro. Convidamos agora, Para receber a homenagem, O ex-parlamentar mais idoso presente, Wilson Vaz, Com 95 anos, Representando os demais parlamentares e ex-parlamentares presentes, Pela valorosa contribuição de todos ao Parlamento Mineiro, Na construção de um Estado independente, Soberano e democrático. Para proceder a entrega da homenagem, Convidamos a deputada mais jovem da história do Legislativo Mineiro, Chiara Biondini. Aplausos. 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 Convidamos agora, Para receber a homenagem, A vice-presidente da Comissão da Constituinte Estadual de 1989, Ex-deputada Maria Elvira Salles Ferreira, Pelo nobre trabalho ao Parlamento Mineiro, Na construção de um Estado independente, Soberano e igualitário, Representando todas as deputadas Que fizeram parte da história da Assembleia Legislativa. Para proceder a entrega da homenagem, Convidamos a primeira vice-presidenta E primeira mulher negra A ocupar a mesa da Assembleia Legislativa de Minas, Deputada Leninha. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, Homenagearemos agora Os ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Aqueles que não mediram esforços na luta pela democracia, Pela construção de uma sociedade mais justa, Livre e igualitária para todos os mineiros, Tendo o diálogo como principal caminho. Para proceder a entrega das homenagens, Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Tadeu Martins Leite. Senhoras e senhores, Vamos receber agora Ex-presidente Agostinho Patrus, Presidente da 19ª Legislatura de 2019 a 2023. Aplausos. Convidamos Adal Clever Lopes, Presidente da 18ª Legislatura de 2015 a 2019. Aplausos. 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 Convidamos Dr. Viana, Presidente da 16ª Legislatura de 2016. Aplausos. 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 Obrigado. Homenagem agora para Alberto Pinto Coelho, presidente da 16ª Legislatura 2007 a 2010. Obrigado. Obrigado. Maurício Torres, presidente da 15ª Legislatura 2003 a 2007. A quebra de protocolo agora é justificada para que o deputado estadual Tito Torres também pose para foto ao lado de seu pai Maurício Torres e do presidente da Assembleia. Antônio Júlio, presidente da 14ª Legislatura 2001 a 2003. Convidamos Romeu Queiroz, presidente da 12ª e 13ª Legislaturas 91 a 93 e 97 a 99. Obrigado. 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 Convidamos José Santana, presidente da 9ª Legislatura 81 a 83. Aplausos. 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 Mais uma vez, presença de um atual deputado, Gustavo Santana, para homenagear o pai, o ex-presidente da Assembleia, José Santana de Vasconcelos, ao lado do presidente atual, Tadeu Martins Leite. Agora será feita a foto oficial, a imagem oficial, com os ex-presidentes homenageados. Dois deles não compareceram, né, Marco Antônio? Não compareceram Diniz Pinheiro e Anderson Adalto, ex-presidentes da Assembleia que estão vivos, mas oito ex-presidentes, né, marcaram presença. Doutor Viana, Adalclever Lopes, Agostinho Patruz, Alberto Pinto Coelho, José Santana, Romulo Queiroz, Antônio Andrade e Mauri Torres. Só corrigindo, o nome do ex-presidente é Antônio Júlio, ex-presidente da Assembleia, e não Antônio Andrade, como eu equivocadamente falei há pouco. Neste momento, faremos uma homenagem póstuma ao presidente da primeira Assembleia Constituinte em 1823, patrono da Independência do Brasil, expoente da História Nacional, José Bonifácio de Andrada e Silva. A homenagem será entregue ao subprocurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, representando a família Andrada. Para proceder à entrega da homenagem, convidamos o presidente, deputado Tadeu Martins Leite. José Bonifácio Borges de Andrada é advogado, foi vereador em Barbacena, atuou como vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, vice-procurador-geral da República, advogado-geral do Estado de Minas Gerais e advogado-geral da União. Atualmente, é subprocurador-geral da República. Senhoras e senhores, com a palavra, o subprocurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, representando os descendentes de José Bonifácio de Andrada e Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Excelentíssimo secretário do Estado de Governo, doutor Igor Neto, representando o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Excelentíssimo senhor deputado federal, Lafayette de Andrada, representando o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Excelentíssimo senhor superintendente da memória do Judiciário Mineiro, desembargador Marcos Henrique Caldeira Branche, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Zé Arthur Filho. Excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargadora federal Mônica Cifoentes. Excelentíssimo senhor ex-governador de Minas Gerais e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 16ª Legislatura, deputado Alberto Pinto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 9ª Legislatura, deputado José Santana. Excelentíssima senhora ex-deputada Maria Ouvira Salles Ferreira, parlamentar da Constituinte Estadual de 1989, e representando todas as deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz. Excelentíssimo senhor defensor público auxiliar Guilherme Deques, representando a Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza, da Costa Dias. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, embargador Maurício Torres Soares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, da 19ª Legislatura, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 18ª Legislatura, Adalclever Lopes. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, da 16ª Legislatura, doutor Viana. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e presidente desta Assembleia Legislativa do Estado, da 15ª Legislatura, deputado Maurício Torres. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 14ª Legislatura, deputado Antônio Júlio. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da 12ª e 13ª Legislatura, deputado Romeu Queiroz. Senhor presidente, em breves palavras, eu quero manifestar aqui o meu agradecimento em nome da família Andrada. Mas, antes de tudo, eu gostaria de manifestar o agradecimento em nome dos brasileiros. Em outro evento, em uma outra solenidade, eu dizia que o nome José Bonifácio não era mais um nome da família, é propriedade da pátria. De modo que esse agradecimento qualquer brasileiro poderia fazer. Senhor presidente, em 1822, em Portugal, na Assembleia Constituinte Portuguesa, que se reuniu por conta da Revolução do Porto em 1822, o líder da bancada portuguesa, anti-brasileiro ferrenho, fez, lá em Lisboa, a seguinte declaração. Ali no Rio, um homem só, José Bonifácio de Andrada e Silva, com a energia do seu caráter, improvisa de forças de mão de ferro, acha recursos em abundância e nos põe pela porta afora, sem a maior cerimônia. Esse foi dito por um português a respeito do José Bonifácio. Esse é o reconhecimento dos adversários. Nos nossos adversários, o que disse de José Bonifácio? Sem a menor cerimônia, nos põe a porta afora, votamos os portugueses daquela. Nada contra os portugueses, até o contrário, somos nossos amigos, estamos falando daqueles portugueses daquele tempo, não da nação portuguesa, a quem temos muito apreço. Mas, comemorando 200 anos da nossa primeira Assembleia Nacional Constituinte, o primeiro parlamento, o primeiro congresso brasileiro que aqui se reuniu, convém entender um pouco o contexto da época. Um pouquinho antes, alguns anos antes, a Assembleia se instalou em 1823, 5 de maio de 1823, um pouquinho antes, Napoleão invade Portugal, obriga a família real a fugir para o Brasil. Portugal, associado à Inglaterra, pede ajuda aos ingleses. Os ingleses desembarcam em Portugal e, comandados pelo marechal Beresford e pelo duque de Ellington, expulsam os franceses de Portugal. Portugal fica sem o rei, fica sem direção, o rei está no Brasil, o país fica acéfalo e numa grande pobreza. E surge, então, em Portugal, uma revolução burguesa, que era mais ou menos uma versão portuguesa do que seria, do que foi a Revolução Francesa, que é a Revolução do Porto de 1820. Essa Revolução do Porto começa no Porto, se alasta pelo país inteiro, e os revoltosos, então, resolvem que Portugal e o reino tinham que ter uma constituinte. Essa notícia chega ao Brasil e, aqui no Brasil também, todo mundo se entusiasma. Vamos ter uma constituinte, lá em Portugal, em Lisboa. Dom João VI, um pouco temeroso, um pouco sem saber o que fazer, e o povo animado aqui obriga Dom João VI, então, a jurar a Constituição que ainda ia ser feita em Lisboa. E, então, se inicia uma constituinte lá em Lisboa, que, teoricamente, seria a constituinte do reino. O Brasil manda para lá 70 deputados. Mas eles já chegam, os constituintes portugueses já começaram a trabalhar e começaram a fazer leis contra o Brasil, determinando que o Brasil retornasse ao Estado de Colônia numa insensatez, numa falta de conhecimento, numa imprudência e num certo arrivismo, querendo que o Brasil voltasse ao que era antes do reinado Dom João VI aqui no Brasil. A reação brasileira se faz, os brasileiros são agredidos, os deputados brasileiros são ameaçados na rua, os deputados brasileiros não têm condições de trabalho. O representante brasileiro mais aguerrido era Antônio Carlos. Antônio Carlos respondia com firmeza, com veemência, e segundo historiadores, historiadores clássicos reconhecidos. Foi o maior orador parlamentar daquele tempo, com uma agressividade e uma firmeza intimorata. Mas as circunstâncias chegam a tal ponto que o Partido Brasileiro, os deputados brasileiros são obrigados a fugir para a Inglaterra. E essa constituinte portuguesa termina em 1822 com a Constituição para o Reino e só um deputado brasileiro assina essa carta. O que ficou claro? Esta constituinte e esta Constituição não nos servia. Ela não nos servia. A Constituição portuguesa, que teoricamente deveria servir para nós, ficou pronta em 1822, em julho, mais ou menos. Mas o que se passava no Brasil em julho de 1822? Ela ficou pronta em julho de 1822 e, em 3 de junho, um mês antes, nós já tínhamos convocado, José Bonifácio já tinha feito convocar a nossa constituinte. Então, enquanto eles estavam terminando a deles lá, que para nós não servia, nós havíamos convocado a nossa. Quando eles promulgaram a deles, nós estávamos convocando a nossa. Isso já era um ato de rebeldia, já era um ato de independência. Vocês fazem uma Constituição aqui e nós vamos fazer outra aqui. Vocês fazem uma aí e nós fazemos outra aqui. E mais, o que estava acontecendo no mês de junho? No mês de junho de 1822, estava começando a guerra da independência na Bahia, que só foi terminar em 2 de julho de 1923. Ou seja, nós estávamos em guerra com os portugueses, estávamos convocando a nossa constituinte e estávamos praticamente nos separando de Portugal, de fato, mas não havia ainda uma declaração formal. Mas, na prática, nós já estávamos no processo de separação. Já estávamos no processo de separação. Muito bem. É nesse contexto que é, então, convocada uma Assembleia Nacional Constituinte que vai se reunir no ano seguinte, em 1823, com o imperador já coroado e com um ânimo muito, um ânimo muito nacionalista. quem eram as Assembleias? Eu li uma vez um historiador infeliz que falou que essa Assembleia era, na maioria, composta de homens medíocres. É um infeliz esse historiador. Outros rebateram. E foi fácil, foi fácil rebater. Essa Assembleia, que era composta de em torno de 100 homens, 20 deles, representantes de Minas Gerais, era a maior bancada da Constituinte, era a bancada mineira. Esse plenário tinha, naquela época, 23 bachareis em direito. Tinha 7 bachareis em direito canônico. Tinha 26 desembargadores, 19 clérigos, e um deles era o bispo, inclusive, que presidiu a Constituinte. Três médicos, sete militares, dentre eles, três marechais. Então, esta Assembleia era, na verdade, uma Assembleia, na época, altamente representativa da sociedade. Claro, a democracia da época era um pouco diferente. Eram votos indiretos, eram votos por renda, mas era o que se tinha e era o que se podia fazer. E era uma Assembleia de muito alto gabarito. E tanto assim que essa Constituição que vigorou 65 anos, essa Constituição que vigorou 65 anos foi discutida por um plenário. E do plenário desta Assembleia Constituinte, deste plenário, saíram 33 senadores, 28 ministros de Estado, 18 previdentes de província, sete conselheiros do primeiro Conselho de Estado e quatro regentes do Império. Saíram desse plenário, desta primeira Constituinte de 1823. E o que sucedeu com essa Assembleia? Essa Assembleia discutiu seriamente a construção do país. O projeto era o projeto de Antônio Carlos, que já tinha uma experiência nas cortes de Lisboa e, segundo alguns historiadores, tinha sido autor da Constituição da Revolução Perlucana de 1817. Fortemente impregnado do projeto para o Brasil do seu irmão, José Bonifácio de Andrade Silva, que era o primeiro ministro do Império, ministro das Relações Exteriores e também deputado constituinte. Praticamente, ele incorporou o projeto que José Bonifácio tinha para o Brasil. E isso, com o tempo, foi trazendo uma porção de inimigos. Os primeiros inimigos eram os latifundiários escravocratas, porque o projeto previa uma abolição. Esses latifundiários escravocratas também se opuseram aos andradas da constituinte, porque também queriam a civilização e o bem-estar dos índios. E por aí foi. O projeto era moderno, era liberal, tinha impregnado também algumas ideias da Revolução Francesa. defendia a igualdade de todos perante a lei, coisas que hoje parecem óbvias, mas que na época eram a conquista do povo, a liberdade religiosa, com certas restrições, a abolição da pena de confisco, a abolição das penas infamantes, a publicidade dos processos judiciais, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa e a liberdade de trabalho, o que eles chamavam de liberdade de indústria, o direito de propriedade, o julgamento pelo júri e ainda impedia o imperador de acumular dois reinos, que é o problema que se previa que ia acontecer e acabou acontecendo. A Assembleia se ocupou de vários problemas, da abolição, da catequese, da exploração dos indígenas, tratou da mudança da capital, que era um projeto, Zé Bonifácio, a Assembleia tratou também. Mas, como era natural, tudo isso foi grandeando inimigos, inimigos escravocratas, escravocratas, financiistas, latifundiários, e essas pessoas foram se rodeando, rodeando do imperador. Os portugueses, que aqui estavam, também um pouco temerosos, foram rodeando o imperador. E as intrigas palacianas foram se fazendo. E o imperador acabou se indispondo com a Assembleia. E o Zé Bonifácio, o Antônio Carlos, o Martim Francisco, então, se demitiram do Ministério e também foram para a Constituinte e também passaram a fazer oposição. Na verdade, o imperador queria a organização do país e queria também uma Constituição. Mas não a que a Assembleia estava fazendo. E a Assembleia também queria uma monarquia e era importante a monarquia para a preservação da unidade nacional. E esse era o projeto de Zé Bonifácio definido por Antônio Carlos, uma monarquia constitucional. Mas o imperador queria uma Constituição, mas não era exatamente da Assembleia. E a Assembleia queria uma monarquia que não era exatamente o que o imperador pretendia. O fato é que esse casamento estava fadado a uma ruptura que acabou acontecendo. Então, na noite de 11 para 12 de novembro de 1823, o imperador, então, atendeu as intrigas palacianas e aos quechumes dos portugueses que aqui estavam, decretou o encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. Colocou as tropas em frente ao prédio, acestou o canhão para a porta principal e obrigou os deputados todos a se retirarem. Contra a tradição que Antônio Carlos, então, era o relator do projeto constituinte, passou por frente do imperador e não fez a saudação que todos os deputados faziam. E chegou em frente ao canhão e fez para o canhão a saudação que se faz para o imperador, dizendo, respeito muito o poder de sua majestade. Os andados acabaram presos, foram presos na Folha de Santa Cruz, junto com mais alguns deputados amigos seus, e foram exilados depois para a França e Portugal. O imperador pegou o terço da Assembleia, fez algumas pouquíssimas modificações, a mais importante delas foi criar o poder moderador, e aí, então, outorgou esta Constituição, que, na verdade, foi fruto do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que durou perto de seis meses. A Constituinte, assim, terminou, viu os seus dias terminados, os seus dias encerrados, e foi fechada a Constituinte, e ela não pôde promulgar a sua Constituição. Parece que teria sido, senhor presidente, um trabalho em vão. Parece que se perdeu o tempo. Não. A Assembleia Nacional Constituinte, se ela foi derrotada no sentido de que ela foi encerrada, que ela foi dissolvida, que ela foi fechada pelo imperador, na verdade, ela refletiu o clamor do povo, o clamor da pátria, e obrigou o imperador, com pequenas modificações, a publicar e a otorgar exatamente o projeto que era o projeto do Antônio Carlos da Assembleia Constituinte. Estudos técnicos muito interessantes fazem um quadro comparativo, e as diferenças entre o projeto do Antônio Carlos, que era o projeto da Constituinte, e a otorgada são mínimas. A Assembleia foi derrotada formalmente, mas, de fato, ela deixou a sua marca. E essa Constituição, que foi discutida e aprovada, mas não promulgada por ex-constituintes, vigorou durante 65 anos e foi a mais longa de todas que nós tivemos. Senhor presidente, esse foi o trabalho do nosso primeiro Congresso, da nossa primeira Assembleia Nacional, foi um trabalho dos deputados que nós podemos dizer são os fundadores da pátria. Se não fossem eles, talvez não estivéssemos aqui. Senhor presidente, por trás de tudo isso está o espírito, a grandeza e o gênio de José Bonifácio. Não vou fazer aqui a biografia dele, mas é praticamente um projeto dele que foi apresentado, bancado e defendido por um parlamentar combativo em Timorato, um orador, talvez considerado o maior orador parlamentar que nós já tivemos, que foi Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. É o projeto do Antônio Carlos. Esse, senhor presidente, foi o trabalho dessa nossa primeira Assembleia. E acho, presidente, que devemos realmente marcar e rememorar essa data, porque é uma data importante, porque eu já disse isso uma vez, acho que aqui na entrevista, e já ouvi isso mais de uma vez, a democracia mora dentro do parlamento. é no parlamento que mora a democracia. E para quem não entendeu isso, e para quem não acredita nisso, e acha que eu estou fazendo poesia, é só olhar as ditaduras, todas. Qual é a primeira providência? Fechar o parlamento. Todas. Não existe ditadura que convive com o parlamento. A primeira providência é sempre fechar o parlamento, é calar a boca do povo. De modo que temos que rememorar e valorizar muito bem a instalação da nossa primeira Assembleia Constituinte, do nosso primeiro parlamento, porque ali, pela primeira vez, o nosso povo teve voz. Muito obrigado, presidente. Nós registramos e agradecemos as seguintes presenças, deputados da 20ª Legislatura 2023-2027, deputada Leninha, primeira vice-presidenta, deputado Betinho Pinto Coelho, terceiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, deputado Alencar da Silveira Júnior, segundo secretário, deputado Adriano Alvarenga, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Carlos Henrique, líder da maioria, deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas em Frente, deputado Charles Santos, deputada Chiara Biondini, deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Dorgal Andrada, deputado doutor Jean Freire, Jean Freire, líder da minoria, deputado doutor Maurício, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, deputado Gustavo Valadares, líder do governo, deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, deputado Leleco Pimentel, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Macaé Evaristo, líder da bancada feminina, deputada Maria Clara Marra, deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado Professor Cleiton, deputado Raul Belém, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tito Torres, deputado Líces Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola. Além dos ex-presidentes que compõem a mesa, registramos também os ex-parlamentares, Amilcar Martins, Bartô, Bruno Siqueira, Carlos Gomes, Celise Laviola, Célio Moreira, Cláudio do Mundo Novo, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, Helene Matosinhos, Elmiro Nascimento, Fabiano Tolentino, Felipe Atié, Geraldo Nascimento, Geraldo Pimenta, Glaicon Franco, Elita Arquínio, Irã Barbosa, Isauro Calais, João Barbosa, João Leite, Lisa Prado, Luiz Carlos Miranda, Luzia Ferreira, Marcos Elenio, Genival Tourinho, Professor Neivaldo, Nilmário Miranda, Paulo Peterson, Paulo Piau, Petrônio Matias, Roberto Luiz Soares, Rui Muniz, Sebastião Costa, Vanderlei Jean Grossi, Vitor Penido, Vanderlei Ávila, Wilson Vaz, João Marques e Sandoval Coelho, para os quais pedimos uma grande salva de palmas. Agradecemos também a ex-deputada Maria Elvira e o deputado Leonidio Bolsas. Agradecemos também a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na nona legislatura, José Santana. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas, Tadeu Martins Leite, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares, cumprimento todos, todas as autoridades aqui citadas. Meus prezados amigos, meus prezados parlamentares. A solene, o solene reencontro cívico que aqui realizamos para celebrar a passagem dos 200 anos do Parlamento Brasileiro. Representa, antes de tudo, a reafirmação indiscutível da permanente vocação nacional de Minas Gerais para o exercício da vida política. É o local dessa celebração, certamente não poderia ser outro, senão o plenário de nossa Assembleia Legislativa. Hoje, como ontem e sempre, o poder e a voz de sua gente. Genosamente decidiram os atuais deputados mineiros, estender homenagem aos ex-presidentes dessa Casa, entre os quais tenho a grande honra de estar incluído. São dois séculos de história que estamos celebrando e que vêm do pioneirismo do ilustríssimo mineiro José Bonifácio de Andrada e Silva, presidente da Assembleia Constituinte do Brasil de 1823. E essa revelação da mais nova safra política de Minas, é o deputado Tadeu Martins Leite, atual presidente desta Casa, que com equilíbrio, com imprudência, com imprudência, mas com muita determinação, tem dirigido com seriedade e com grandeza a nossa Assembleia de Minas. Tenho a imensa alegria de ser testemunha ocular, ainda que extremamente modesta, da parte dessa apiciosa trajetória histórica de Minas Gerais. não mais me afastei da atividade política, participei da vida pública aqui na Assembleia, na Câmara Federal e continuo tentando ajudar o nosso Estado através do nosso trabalho, hoje, na presidência do Partido Liberal de Minas. Sempre, inevitavelmente, procurando ser fiel às lições de inesquecível sabedoria e os exemplos inesquecíveis de patriotismo e holandês, pessoal, que ainda quase jovem, faço questão de repetir e destacar. Aprendi a cultivar, com quem considero um dos maiores brasileiros de todos os tempos, o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, cuja memória também faço absoluta questão de reverenciar nesse instante. Ontem, hoje e sempre, Minas Gerais será, invariavelmente, o decisivo fator de equilíbrio da política nacional. É a nossa vocação histórica. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença da excelentíssima senhora deputada Ludi Falcão, excelentíssimos ex-deputados José Maria Barros e Gustavo Mitri. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 16ª Legislatura, que se tornou governador de Minas Gerais após sua admirável trajetória no Legislativo. Convidamos Alberto Pinto Coelho. Boa noite. Em realidade, me sinto, como acredito que todos que estão presentes, representado na fala daqueles que me antecederam. Eu queria cumprimentar o presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, e estender em seu nome os cumprimentos a todos os parlamentares presentes e a todas as autoridades que já foram aqui mencionadas. Atento às falas, me veio à memória um ditado, um ditado, melhor dizendo, uma fala que diz que Minas Gerais... Bom, em síntese, diz o seguinte, que Minas Gerais tem um dom diferenciado de outros estados, na natureza do ser, que é um ser eminentemente político, e que ele tem, na sua concepção, o senso do diálogo, o senso da necessidade das tratativas, é a excelência desse contexto que nos caracteriza. E, em Minas Gerais, Tancredo nos disse com muita sabedoria, qualquer homem público que tiver aventura de, ao dar curso à sua, e cursão na vida pública, que ele tenha aventura e a possibilidade de passar pelo Legislativo antes de assumir qualquer função que seja no Executivo, porque ele, com certeza, será uma figura mais bem concebida, disposto ao diálogo, disposto a ouvir e ser ouvido, a ser vencido e vencer. Então, por essa razão, eu quero ser breve aqui e dizer também outro ensinamento que nos coloca. Em Minas Gerais, sempre haverá um palmo de chão limpo para os homens de bem se entenderem. Boa noite. Boa noite. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Peço desculpas pela emoção, porque aqui se reúnem amigos, companheiros, colegas de parlamento, parlamentares que, há algum tempo, eu não via, e fico muito feliz de ver essa casa, que é a casa do povo, com tanta gente importante, com tantas pessoas, amigos e amigas, que têm uma história muito importante e bonita nessa casa. Mas eu quero iniciar agradecendo de forma muito especial a presença do secretário de governo, Igor Eto, representando o governador do Estado, Romeu Zema, caro querido amigo e ex-parlamentar dessa casa também, Lafayette Andrada, representando aqui o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, caro desbargador, Marcos Henrique, representando o nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Zé Arthur, caro José Bonifácio Borges de Andrada, nosso subprocurador-geral da República, a quem eu agradeço de forma muito especial a presença, representando aqui, neste momento, o nosso José Bonifácio de Andrada e Silva, patrono da Independência do Brasil, parabéns pela fala, abrilhantou muito o nosso evento e o nosso trabalho, comentar de forma especial o nosso sempre deputado, ex-governador do Estado de Minas Gerais, caro amigo, querido amigo Alberto Pinto Coelho, muito bom em revê-lo aqui neste Parlamento, obrigado por sua presença, caro amigo, ex-presidente também desta casa, José Santana, grande parceiro, um grande professor para todos nós da vida pública, querida amiga Maria Elvira, ex-parlamentar desta casa, neste ato aqui, representando todas as mulheres do Parlamento e, diga de passagem, Maria Elvira, através do seu trabalho de tantas outras mulheres, a representação, a representatividade da mulher vem crescendo cada vez mais no Parlamento, esta legislatura, nós temos a maior bancada feminina da história do Parlamento aqui da Assembleia, então, obrigado por seu trabalho e por sua presença. Querido amigo, presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz, e, através dele, comentar todos os conselheiros presentes aqui também, ex-deputados desta casa, defensor público Guilherme Decker, representando a nossa defensora-geral, Raquel Gomes, obrigado por sua presença, querido amigo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, deputados de Vargador, Maurício Torres, muito obrigado também pela presença do nosso evento, comentar de forma muito especial grandes amigos, ex-presidentes desta casa, que nos ensinaram muito aqui nessa história, a começar pelo meu amigo Agostinho Patrus, nosso presidente da Assembleia, tive a honra não só de ser colega dele, mas de aprender muito com ele, como seu primeiro secretário nos últimos quatro anos, obrigado por sua amizade, por sua presença, agradecer o querido amigo Adalclever Lopes também, muito honrado de ter sido seu colega, amigo também neste Parlamento, certamente como todos os outros parlamentares que aqui estão, comentar a doutor Viana, nosso ex-presidente, ex-colega aqui dessa casa também, um grande amigo hoje do nosso conselheiro, Maurício Torres, nosso conselheiro, ex-deputado, ex-presidente, uma das grandes referências que nós temos também aqui nesse Parlamento, obrigado por sua presença nesse evento, querido amigo Antônio Júlio, companheiro partidário, presidente dessa casa, fomos colegas também aqui na casa e fico muito feliz de vê-lo aqui mais uma vez neste Parlamento, comentar, Romeu Queiroz, não tive oportunidade de ser colega do Romeu, mas sei da importância e da história que ele trouxe para o nosso Parlamento e para o Estado de Mediá, obrigado pela presença e pelo seu trabalho e de forma muito especial através destes presidentes, quero comentar todas as deputadas e deputadas, nós temos aqui hoje presentes 98 parlamentares dessa legislatura ou de outras legislaturas, então quero através deles cumprimentar todos amigos e amigas, senhoras e senhores, na sessão inaugural da Assembleia Geral Constituinte Legislativa Brasileira em 3 de maio de 1823, no Rio de Janeiro, disse Dom Pedro, abre aspas, é hoje o dia maior que o Brasil tem tido, dia em que ele, pela primeira vez, começa a mostrar ao mundo que é império, império livre. quão grande é o meu prazer vendo juntos representantes de quase todas as províncias fazerem conhecer umas às outras seus interesses sobre eles se basearem em uma justa e liberal Constituição que as reja, fecha aspas. A fala entusiasmada do imperador aconteceu em um dos primeiros momentos de coalizão do Brasil em torno de um projeto de país. O modelo proposto pelos constituintes foi o de um parlamento livre, altivo independente. Estava lançado o embrião do que viria a ser o parlamento brasileiro. Minas era a província que contava com o maior número de parlamentares na Assembleia Constituinte, o que mostrava a importância do nosso Estado naquele momento histórico. De fato, Minas Gerais logo se tornaria a síntese do país. Foi aqui onde nasceram as lutas pela independência e os primeiros anseios republicanos que levaram à inconfidência com seu destemido Marte Tiradentes. Senhoras, senhores, amigos e amigas, a vida é uma coleção de momentos e de pessoas que vão construindo a história. Para essa solenidade se reúnem em sua plena representatividade histórica, social e política os poderes estaduais, os ex-deputados dessa Casa, congressistas em exercício de mandato por Minas Gerais e os deputados dessa atual legislatura. E nada mais simbólico para celebrar os 200 anos do Parlamento do que homenagear aquelas e aqueles que contribuíram enormemente para a sua consolidação. O aperfeiçoamento da democracia é obra contínua, realizada a muitas mãos. Aqui neste plenário já passaram homens e mulheres que pensam diferente, que possuem ideologias diferentes, mas que convergem no pleno exercício da democracia. O Parlamento é o coração do processo democrático e nós, parlamentares, somos a base da representatividade da nossa sociedade plural, expressa pela independência e liberdade. É aqui no Parlamento que as ideias dialogam e se traduzem em conquistas que refletem os desejos da população. Como o poema de João Cabral de Melo Neto abre aspas, um galo sozinho não teste o amanhã, fecha o aspas. Todas e todos que aqui passaram pavimentaram a estrada para que os integrantes da legislatura seguinte pudessem ter sedias melhores para o povo mineiro. Hoje, rememoramos de forma honrosa e emotiva o que cada um de vocês edificou. Dizem que casa é onde o seu coração está gravado e nosso desejo é que a nossa Assembleia de Minas seja morada das lembranças, do legado e das conquistas que juntos alcançamos. Nesta ocasião, na pessoa do eminente subprocurador-geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, rendemos homenagem agradecida aos seus antepassados, os irmãos José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da nossa independência e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, relator do projeto da Constituição na primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Estes líderes nos alegaram não apenas seus ideais e trajetórias políticas, mas também uma linhagem de homens e mulheres com destacada atuação na vida pública de Minas e do Brasil. Com orgulho e admiração, homenageamos também os ex-presidentes da Assembleia Legislativa do nosso Estado de Minas Gerais, que representam todas as legislaturas passadas e demonstram a força e a amplitude dos ideais que nos unem historicamente. Promovemos aqui um congraçamento entre as várias gerações de representantes do povo mineiro que se somam na construção de um projeto coletivo de futuro. A história nos ensina a olhar para o passado com olhos no presente a fim de enxergar o futuro. Memória que nos mantém firmes e seguros, ancorados nos valores da democracia, do republicanismo e da União Nacional. Este é o ideário que herdamos dos inconfidentes e que deu a Minas a honra e a responsabilidade de ser louvada como berço da liberdade. Fundamentados neste valioso legado, transmitido até hoje nos nossos dias graças ao sonho e à luta dos que nos precederam. Avançamos hoje na construção do cenário que sonhamos para Minas e para o Brasil. Nestes 200 anos do Parlamento do País, destacamos o papel relevante de cada parlamentar que nos antecedeu. Hoje, se Minas Gerais ocupa um lugar de destaque nos índices socioeconômicos do país, é porque cada legislatura desta Casa, em seu respectivo momento histórico, soube honrar as mineiras e os mineiros com resultados concretos na qualidade de vida do cidadão. Cada um de nós, deputados e deputados dessa legislatura, trabalhamos incansavelmente pelo bem comum. Atuamos em sintonia com as transformações sociais e comprometidos com a construção de uma sociedade melhor, para que a Assembleia de Minas honre sempre essa tradição à medida que avança pelos novos tempos, cumprindo com firmeza e equilíbrio a sua missão. Aproveito para agradecer, de forma muito especial, a parceria e a amizade de todos os colegas desta Casa, desta legislatura, que são companheiros fundamentais nessa jornada. O Parlamento Mineiro contemporâneo se caracteriza por sua posição independente e pela valorização do diálogo, como uma arena aberta à pluralidade de vozes que compõem a nossa sociedade e que aqui encontram espaço legítimo de expressão e afirmação. Avançamos. Nessa Casa hoje, mais do que em outros tempos, verificamos uma maior presença das mulheres e mais atenção às minorias. Além disso, aprimoramos nossos mecanismos para a fundamental função de fiscalizar as políticas públicas do Executivo. Caminhamos também no sentido de conceder cada vez mais espaços ao debate, à diversidade de ideias e à busca de consenso. Nesse encontro mais que especial, agradecemos a cada um dos parlamentares que em todas essas décadas lançaram as sementes de um futuro mais justo e próspero para Minas Gerais. O Parlamento Mineiro de todos os tempos está junto nessa tarefa. Encerro aqui, queridos amigos e amigas, compartilhando o mesmo sentimento manifestado pelo Imperador Dom Pedro nas palavras finais do seu discurso na sessão de abertura da Assembleia Constituinte de 1823. Abro aspas. Que prazer, que fortuna para todos nós. Fecho aspas. Viva o Parlamento, viva Minas Gerais. Obrigado a todos pela presença mais uma vez. Nós ouviremos agora o coral Ars Antígua sob a regência da maestrina Ângela Pinto Goelho, que apresentará as seguintes composições mineiras. Aquarela do Brasil de Ariba Roso e Ponteio de Edu Lobo. Em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, aproveitamos esse momento para agradecer ao coral Ars Antígua pela participação nessa solenidade. Brasil, 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 Brasil. Brasileiro, meu Brasil, meu milagre isoleio, meu Brasil, vou cantar-te nos meus negros, meu Brasil. Ó Brasil, samba, quida, bambuleio, que vaginga, ó Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, 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 e... Música 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 Música